Informações que nós recebemos agora há pouco, diretamente do delegado Prachisteles Martins, que é o delegado responsável pelas investigações do crime contra o tatuador. Caso que aconteceu na noite de ontem na Avenida Bernardo Saião. Valéria, você também tem essas informações. Nós conversamos com a Polícia Civil a respeito do assunto. Vamos começar direto dizendo se já tem alguma linha de investigação sobre o caso. Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Nós conversamos com o delegado Prachisteles Martins hoje, que é responsável pela delegacia de homicídios, que está investigando esse caso que ocorreu ontem na Avenida Bernardo Saião, aqui em Imperatriz. A gente está falando sobre o caso em que acabou vitimando o Márcio Milhome, um tatuador aqui do município bastante conhecido, foi vítima de homicídio. E aí nós conversamos hoje com o delegado, Mônica, e ele falou que uma linha de investigação já está sendo traçada hoje sobre o caso. Hoje a polícia também colheu depoimentos de testemunhas que viram ali o momento do crime. Tudo isso para ajudar na investigação. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo recolhidas e analisadas pela polícia. E aí dois destaques que foram feitos pela polícia, Mônica, sobre as investigações. O relato das testemunhas. Algumas testemunhas relataram que a vítima estava sendo seguida pelo autor do crime. Eles afirmaram que presenciaram esse momento e isso ainda vai ser apurado nas investigações. E também, Mônica, as testemunhas relataram que antes de tudo acontecer, antes do homicídio, a vítima teria tido uma discussão com outras pessoas em um bairro que não foi especificado pela polícia. Tudo isso, todos esses relatos de testemunhas estão sendo analisados pela polícia, estão sendo apurados para ver se de fato se confirma ou não. Sobre a linha de investigação que está sendo traçada pela polícia, não foi divulgado exatamente qual é essa linha de investigação, mas a polícia já tem uma. E aí, no momento, a gente vai aguardar as próximas horas, o que vai ser divulgado pela polícia sobre o caso também, para estar atualizando sobre o caso. Com a responsabilidade de sempre, gente. Desde ontem, quando o caso aconteceu, que a gente conversa com a polícia. A polícia se viu ontem à noite ainda, hoje pela manhã. Hoje o delegado nos respondeu, conversou com a nossa equipe. Daqui a pouco, nos nossos feeds do Imperatriz Online e também no nosso site, você vai poder acompanhar o áudio que o delegado nos enviou. Ele enviou, gente, agora há pouco mesmo, poucos instantes antes da gente entrar aqui no ar. E essas informações que nós estamos passando para você, já são desse áudio confirmado pelo delegado Prachistelis Martins. Mas que você também vai poder ouvir, já já, nas nossas plataformas digitais das investigações a respeito do caso. Muito se ventilou em redes sociais, em grupos de WhatsApp, mas aqui no Imperatriz Online você está tendo a informação oficial, diretamente da polícia. Não vamos trazer outras informações que foram ventiladas, porque não foram confirmadas. Inclusive, o resultado da perícia ainda não saiu oficialmente. E isso também é muito importante para que a polícia siga com essas investigações. O que sabemos é que testemunhas já começaram a ser ouvidas hoje. A polícia traça uma primeira linha de investigação sobre essa discussão que teria acontecido. O bairro também não foi confirmado pela polícia. E a qualquer momento aqui no Imperatriz Online, sobre novidades das investigações desse caso, você vai continuar acompanhando, porque nós estamos em contato direto com a polícia que está investigando essa tragédia. Quero aproveitar também, não é, para lamentar, como a gente sempre faz em todos os casos, porque é lamentável, é triste. Um caso como esse, na noite do Dia dos Pais aqui em Imperatriz, e mais uma vez lembramos que o rigor nas investigações é extremamente necessário. Valéria, a gente precisa também comentar aqui, nesse momento no nosso programa, a quantidade de mensagens que a gente recebeu no Imperatriz Online, de pessoas lamentando esse ocorrido, esse caso, porque conheciam o Madson, falando do trabalho dele, falando coisas muito positivas, principalmente a respeito do trabalho. Claro, fica o nosso lamento para a família e para todos esses amigos, esses conhecidos. Isso, Mônica. Nos comentários da matéria mesmo é possível ver isso, né? Ele era tatuador e era uma pessoa muito conhecida, muito querida, inclusive pelos clientes aqui no município. Vários deles comentaram na postagem, né? E uma situação lamentável, Mônica, porque, como você falou, ocorreu no Dia dos Pais, o Madson, ele tinha filhos. Inclusive, horas antes, eles tinham feito uma postagem de uma homenagem que os filhos haviam feito para ele. Então, é uma situação bastante triste, que a gente vai continuar acompanhando, acompanhando, porque as pessoas querem saber o que realmente aconteceu, né? E está tendo esse questionamento, porque é algo que ninguém conseguiu entender, a motivação. E a gente vai seguir acompanhando essas investigações para trazer o que a polícia está investigando, qual vai ser o resultado. E a gente espera que isso seja resolvido o quanto antes, que chegue até o autor do crime, que ele responda por isso. É isso mesmo, vamos continuar acompanhando com a responsabilidade de sempre. Imperatriz Online